Peso por peso, talvez hoje o melhor do mundo? Eu acredito que sim, até porque ele é um cara que ele entra ali pra decidir, entendeu? É lógico, o Anderson, cada um tem seu estilo, não tem nada assim, não é criticando, entendeu? Até porque eu gosto do estilo do Anderson também, mas eu acredito que o Aldo seja, porque é um cara que já provou pra todos aí que a única luta perigosa agora que ele teve foi contra o Shadman, mas mesmo assim ele deu a volta por cima e conseguiu ganhar a luta, não nocauteou por pouco, entendeu? E até porque nessa categoria agora, sinceramente, eu não vejo ninguém pra bater o Aldo ali não, entendeu? Até por isso a dificuldade do Dana White de arrumar outro cara pra lutar com ele. E botar ele pra subir de categoria, arrumar outras pessoas de outras categorias pra poder lutar com ele. Eu não vejo ninguém no momento ali, entendeu? E não tem por que ele subir de categoria, até porque tem o Ian, o Cabral, tem o Leo Santos, que são da categoria de 70, tem muita coisa pra fazer, lógico, mas... E o Aldo não tá ali na... O time que tá ganhando não tem que mexer não, deixa ele ali quietinho, entendeu? Mas eu acredito que ele merece isso, merece ser com... Esse título de melhor lutador ali.